Ela vai voltar Sem botão no tempo Do topo no chão Em cada escada, caminhada a pé De caminhão O seu horário nunca é cedo Aonde estou E quando escondo a minha olheira É pra colher amor Sala sem ela tem janela Inclina e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sala sem ela tem janela Inclina e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem Sem botão no tempo Do topo no chão Em cada escada, caminhada a pé De caminhão O seu horário nunca é cedo Aonde estou E quando escondo a minha olheira É pra colher amor Sala sem ela tem janela Inclina e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sala sem ela tem janela Inclina e cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Ela vem e ninguém mais bela E quando escondo a minha olheira